Último dia, já tô levando coisinhas pra mim, uau, não sei nem o que dizer, só agradecer. Esse aqui é a plenitude do dariz entupido. Tô feliz, ó. Cheguei em casa, vou jogar futebol, fiquei com o colar da Chiara, guardar de recordação, colar que ela usou... Ai, gente, eu não consigo falar nada relacionado à novela porque eu começo a me arrepiar inteira, pelo amor de Deus, que ela usou nessa última fase grávida dela. Chiara, como uma lua, né? Muitas fases vividas. Gente do céu, caraca, acabou. Eu mal vejo a hora de vocês verem o último capítulo porque vai acontecer tanta coisa, tanta coisa. E que travessia, né, meus amigos? Atravessei. Meu Deus, quanta coisa aconteceu de lá pra cá. Tô muito feliz de ter realizado esse sonho. Que seja o primeiro trabalho de muitos. Me apaixonei pela profissão e... Cara, que loucura, né? Às vezes eu olho pra tudo e falo... Meu Deus, Jade, eu não sei se você foi corajosa ou se você foi maluca. Mas eu sei que eu agarrei essa oportunidade e não deixei passar. Tem oportunidades na vida que você pode não estar preparado, mas que às vezes não volta. Você tem que ir com medo mesmo. Enfim, vai que vai. E eu tô muito feliz, tô muito contente com tudo, assim. Porque aí que mora também a grande diferença entre um ataque e uma crítica. E você saber ler uma crítica e tirar proveito disso é a melhor coisa que você possa fazer. Que você pode fazer. E foi o que eu tentei fazer e faço por muito tempo, né? Tem coisa que você vai ler sobre você e você fala... Caraca, realmente faz sentido. E se eu melhorar isso? Se eu melhorar aquilo? Ainda tem muita coisa pra melhorar. Muita coisa que eu tenho que estudar. É que realmente, gente, veio essa oportunidade única na minha vida. Eu não ia deixar passar porque eu sou assim. Quando eu vejo algo que eu quero, eu vou independente, inconsequentemente. Vou lá e faço. E agora estudar pros próximos trabalhos. Mas, caraca, o balanço, o resumo... É que deu tudo certo pra mim, assim. Eu tô muito feliz. E eu sempre falo de processo aqui com vocês, né? Tipo, gente, eu tenho 21 anos. O bom sempre lembrar. Eu mostro pra vocês eu aprendendo futebol. Eu mostro pra vocês eu começando minhas primeiras aulas de boxe. Vocês acompanham a minha vida. Tem gente aqui que tá comigo desde que eu tenho 13 anos de idade. Sabe? Eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho medo de me mostrar frágil. Vocês me acompanharam muitos dias dentro de uma casa, né? Então, vocês sabem que, tipo assim... Caraca, a vida é uma só. Entende? Se eu posso passar uma mensagem pra vocês... É, essa cara se joga. Não deixa oportunidades passarem na sua vida. É claro que é sempre bom você estar preparado. Mas, às vezes, você não vai estar. Entende? Entende? É... Oi! Preciso ir. Oi! Preciso ir. Jovem de bola. E é muito sobre processo também, gente. Sei lá. Eu tô com vontade de falar tudo isso pra vocês. Porque eu tô muito feliz com a minha trajetória. Muito ansiosa pra que vocês vejam tudo que eu venho gravado esses dias. Mas, mas com uma sensação de plenitude de eu ter respeitado o processo, sabe? De eu ter, tipo, mantido a minha cabeça forte no lugar em mais um episódio da minha vida impactante e grande. Porque é isso. Sabe? É sobre você também saber que você precisa passar por certas coisas. Quando eu tava, mas, juro, um caindo assim, tipo, desistir nunca foi uma opção. Eu só pensava, tipo, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar e, tipo, eu preciso passar por isso, sabe? Enfim. E agora é isso, gente. Agora, reta final. Mais três capítulos e acabou. Estudar. E quando você sai da sua zona de conforto, você descobre um novo universo. E foi o que aconteceu com ele. E eu sou muito grata a isso. Eu sou muito grata a tudo e qualquer pessoa também que fez parte disso. Porque eu não fiz nada sozinha. Nada. E outra coisa. Eu tô falando da minha linha de pensamento. Mas, gente, esquece. Eu fui, assim, tive muita sorte de todo mundo que esteve comigo nesse processo, assim. Todo mundo, toda equipe, todos os atores, todo mundo. Gente, impecável. Sabe o que é impecável, assim, pra mim? De, tipo, de me sentir amparada. De, tipo, assim, o mundo podia estar caindo aqui fora, mas eu entrava no estúdio. Cara, todo mundo. Tipo, assim, tudo. Sabe o que é tudo? Do processo da maquiagem, de vestir, de entrar na diretora. Todo mundo, cara, todo mundo que tá envolvido no processo me amparou. Foi demais, assim. Eu não tenho nem palavras. Um agradecimento enorme a toda a equipe. A tudo. A vida. Eu tô, assim, um pocinho de felicidade e alegria e gratidão. Graças a Deus. E, por último, mas não menos importante, a todos os meus fãs. Que nunca soltaram minha mão. Mesmo, mesmo assim, tipo... E aí, fico assim, cara, quem tá com você chorando vai tá com você sorrindo. E um sonho sonhado junto é realidade. Obrigada, de verdade. Tchau. Tchau. Tchau.